Futebol aqui é com ele, Natan Feirali, meu rapaz, que não joga pra lá fora, Natan Feirali, meu cravo das bolsas e alegria das meninas, vai narrar essa grande partida de futebol entre a equipe do Guarani e a equipe do Icasa, valendo pelo Campeonato SES 2022. Por isso eu digo mais uma vez, muito obrigado, torcedor, pela sua audiência, a bola já está ralando aqui no número 1, é com você, Natan, olhando essa bola com o Gil Gil, passando para o Wanderlei, Wanderlei, pisou isso pro lado, Wanderlei, mexeu por aqui, mexeu por lá, e ganhou o primeiro, ganhou o segundo, é fácil sair o primeiro gol da equipe do Guarani, lá vai, goreira, só foi arrastado com a camisa, é falta, é falta, é falta, é falta, perigoso, lá sou juíza, 5 homens, 6 homens, a formação de barreira, faça ir, primeiro gol da equipe do Guarani, sim, para para xigip, para cá,運ppose, e lá vai, goreira, mãos batendo, batendo barreira, voltando, me ajudando, tirando aí a goooool. Goooooool do Guarani!